Música Olá, boa tarde. No povoado Carrilho, no município de Itabaiana, uma comunidade inteira trabalha no beneficiamento da castanha do caju, que vem do sertão da Bahia, do Piauí, de Alagoas e do Ceará. A equipe do Terracirigip visitou esta comunidade formada basicamente por uma família que trabalha de forma artesanal, assando, quebrando e embalando o produto que é vendido para vários estados. O caju é muitas vezes tido como fruto do cajueiro, quando na verdade trata-se de um pseudo-fruto. O fruto propriamente dito é a castanha, um alimento que é muito apreciado em todo o Brasil, mas é na região nordeste que a castanha do caju tem lugar garantido no mercado consumidor. Dos cajueiros frondosos às esculturas, o caju, planta nativa do Brasil, tornou-se símbolo da capital sergipana. Uma estreita relação que começa pelo nome da cidade, Aracaju, que na língua tupi-guarani significa cajueiro dos papagaios. A fruta tropical que inspira artistas, que através da arte pintam e cantam aracaju. Da fruta que hoje é conhecida pelo mundo, tudo se aproveita. Na culinária o caju é versátil, mas afinal, qual é o fruto do cajueiro? Muita gente se engana, mas a polpa suculenta de cor variável é o pseudo-fruto. O verdadeiro é a castanha do caju. A castanha in natura caiu no gosto popular e hoje é um dos petiscos mais consumidos. Como é o que é da castanha? A castanha está de 15 reais, querido. Dê o meio quilo aí, por favor. Não. Eu sempre compro castanha no mercado e gosto de comprar sempre nesse box, porque é uma castanha muito boa. É uma castanha sempre torradinha e o atendimento é muito bom. Eu gosto da castanha natural porque é uma castanha saudável, certo? Comer sempre e também tomar uma cervejinha muito boa. A castanha torrada pode ficar ainda mais deliciosa. É aqui no mercado central de Aracaju, no setor de doces e salgados, que podemos encontrar uma grande variedade. A castanha pode ficar ainda mais deliciosa, misturada a outros ingredientes. Seu Jesus, aqui o senhor tem castanha com açúcar, com pimenta? Sim, sim, sim. É a castanha que a gente chama de caramelizada, ou castanha confeitada, como alguns costumam chamar. A gente tem a castanha salgada, a gente tem a castanha natural, que é a campeã de vendas. E tem, assim, a gente pode dizer que é que está em evidência agora que é a castanha com pimenta. É uma castanha que está tendo uma aceitação muito boa. Você pode até experimentar uma castanha muito saborosa. O baiano, então, adora, que é um produto que... A pimenta, eles adoram pimenta. O baiano adora pimenta. Então, o produto tem tido uma aceitação muito boa. Ela tem um gostinho bem apetitoso, assim, né? Sim, sim, tem. Acho que talvez o que torna ela é gostosa mesmo. Valoriza ainda mais o sabor da castanha. A pimenta é um componente a mais que dá um sabor especial. E o interessante é que ela não arde muito, não. Não. A gente tem a impressão que arde, mas ela é bem suave. A gente chama de outros clientes que em castanha o que arde melhor. O que arde melhor é a castanha. Pimenta é uma castanha muito saborosa. O pessoal compra muito para comer com petisco? Sim, sim, sim. Tem uma saída muito boa. Tem que estar começando a ter uma aceitação boa. É um produto novo, a caixinha é um produto novo. A caixinha com pimenta é um produto que está começando agora. Então, a gente está começando a ter resultados satisfatórios. As variações agradam ao paladar dos turistas. O turista procura mais a salgada, a com leite condensado e a com chocolate. São as que eles gostam mais. Já teve turistas que chegou aqui sem conhecer? Já. Eles se espantam muito quando é a com pimenta. Eles acham que vai arder demais, mas só que não arde tanto. E quando eles passam assim? Às vezes eles não conhecem e pedem para experimentar? Pedem, pedem muito para experimentar e gostam e levam. A castanha é versátil, né? Você come ela salgada, come doce. Nós fazemos caruru, vatapá. Então, ela é versátil. E quando a senhora vai embora, leva um pouquinho? Não, ela leva muito. É? É. É muito. Leva para todo mundo? Exatamente, exatamente. O pessoal mata a saudade. É. E inclusive a gente traz encomenda, né? Não esquece de trazer a minha castanha. E qual é a castanha mais gosta? Eu gosto da natural. Agora, o meu filho gosta da salgada. Os doces feitos da polpa do caju também são bastante procurados. Você já conhecia o caju ou conheceu a quem era caju mesmo? Conheci a quem era caju mesmo. E o que é que achou da fruta? Ah, uma delícia, saborosa. E assim, você pode fazer mil coisas do caju. Você aproveita a castanha. Se do caju você faz suco, você faz o docinho, que é delicioso. Tem gente, eu não sou de bebê, mas tem gente que pega o próprio caju e faz tira gosto, né? E o docinho, você gostou? Amo, gostoso, uma delícia. Quando você vai embora, você leva sempre um pouquinho na mala? Claro, senão tem briga. Quando chegar lá, se você não levar, o que você trouxe pra mim? Trouxe o doce? Então tem que levar tudo. O pessoal já tá acostumado lá também. No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho de beneficiamento da castanha no povoado Carrilho, em Itabaiana. O cheirinho da castanha torrada, aguço o paladar. E não somos sonosos nordestinos que nos encantamos com o gosto apurado da castanha. Os estados do sudeste e do centro-oeste, como São Paulo, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal, também se encantam com o sabor. E são eles que, junto com os pernambucanos, mais consomem a castanha do caju torrada aqui em Sergipe. A maior produção vem de lá, do povoado Carrilho, no município de Itabaiana. Nas casas simples do povoado Carrilho, em Itabaiana, o que chama a atenção são os sacos amontoados nas garagens. São toneladas de castanhas que chegam de várias partes do país e que são beneficiadas pelos moradores. A atividade absorve diretamente 90% da mão de obra da comunidade. Essa região aqui do Carrilho, Tabocas e de Dezeiro ficou conhecida como Roda da Castanha, devido ao potencial que foi desenvolvido, principalmente nas últimas décadas aqui nessa região. Pra você ter uma ideia, hoje, a população economicamente ativa dos povoados de Itabaiana, excetuando a questão da agricultura, boa parte disso é empregada na castanha. São 25% da população economicamente ativa do município de Itabaiana, nas zonas urbanas, empregada na castanha. Então, só isso já demonstra o potencial econômico dessa atividade que é realizada, principalmente aqui no povoado Carrilho. Os castanheiros mais antigos acompanharam a expansão da atividade no povoado. Seu Antônio, mais conhecido como Seu Tota, se criou vendo os pais trabalharem com a castanha. Aos oito anos, já saía com a mãe pra vender. Toto, como é que começou o interesse das pessoas aqui do povoado pra venda da castanha? Começou por o seguinte, porque aqui eu trabalhava com castanha. Eu e um rapaz que hoje é falecido, nós vendíamos lá no mercado, no mercado velho. Aí depois apareceu uma mulher que tinha ali, a dona Maria, e entrou também no meio. E aí foi se expandindo, todo ano aumentava um, dois, aumentava um, dois. Tem uma outra mulher também, mas a Zefra mora ali. E aí o povo foi tomando o gosto e achando que dava dinheiro, e na realidade dava dinheiro. E naquela época essa castanha vinha de onde? Era daqui mesmo? Daqui mesmo, dos sítios, daqui do município. Aí depois pegou a chegar os cajus do Piauí, e a gente comprava a castanha lá, nem era caju. Os caras traziam a castanha, a garneia dentro da carroceria do carro, aí cobria com as caixas de caju, porque lá a castanha era vendida como caju, modo imposto. Cada caixa de caju despachava três quilos de castanha. Aí eles traziam a castanha e a garneia, forrava o lastro do carro, de castanha e a garneia, e depois colocava as caixas de caju em cima e trazia para vender a gente. Aí vocês foram tomando gosto pela atividade? E foi chegando gente, e foi chegando gente, e hoje está o comércio dos maiores do estado de Sergipe. De lá para cá, pouca coisa mudou no processo de beneficiamento. A comunidade preserva a forma artesanal da atividade. A castanha fica armazenada nas casas, quando ela chega, e todo o processo é feito no fundo das propriedades. No fundo das propriedades. Todo mundo tem uma chamada casinha, que a gente chama, para torrar a castanha. E toda a torragem é feita aqui? É, aqui. O processo mais grosso é esse aqui, feito nessa área aqui, que a gente chama de casinha. E toda a família tem essa casinha aqui no fundo, né? Como é o processo aqui? Explica para a gente. A castanha, de início, ela vem em sacas de 50 quilos. Depois ela é trazida para cá. E aí o menino, o rapaz aí, o torrador que a gente chama, separa a quantidade mais ou menos que ele tem de pessoal que quebra. Ele já sabe mais ou menos a média. Vai para o fogo, demora de 5 a 8 minutos, depende do estado de secagem da castanha. E dali ele vai e divide ali para o pessoal. E aqui trabalha muita gente, né? Trabalha muita gente. Basicamente, a comunidade toda. A família. Trabalha muita gente com vida nesse trabalho. Geralmente são os familiares. Isso. Aqui, por exemplo, aqui tem a esposa, o marido, o primo deles aí. Tem filhos. Tem que ter um ponto específico, a castanha. Você estava me dizendo que para cada lugar que você manda essa castanha, cada região tem um gosto diferente, né? É o tempo de assagem é outro. Por exemplo, para a Bahia, como é que você manda? A castanha tem que ir mais morena. São Paulo. Mais clara. Senão ninguém compra. Cada área tem sua exigência. Nas casinhas, a temperatura esquenta. O fogo alto garante uma torragem uniforme. O José Carlos, nessa casinha aqui, tem a principal função. É ele que torra as castanhas, conhecido como o homem do ponto, né? Que dá o ponto na castanha. José, você chega aqui, que horas mais ou menos, para começar o trabalho? Três horas. Três horas da madrugada? É. E vai até que horas? Meio-dia, o máximo uma hora. Tem muito tempo que você trabalha com isso? Tenho, uns quatro anos. Quatro anos. Quem foi que te ensinou a torrar a castanha? Vem de família. Você aprendeu com quem? Com meu pai. Com o pai. Você gosta de ficar aqui? Porque é um trabalho difícil, né? É, não é ruim não. É melhor eu ter ficado na rua, né? É, né? Muito calor, né? Pouquinho. Já acostumou já. E aí, me explica o que você está fazendo. Você torra ela aí? É. Fica mais ou menos quanto tempo? Depende da quantidade de castanha. Quando o pessoal tem para quebrar, a gente coloca sempre um tanto certo. Se for muito, as pessoas colocam mais, aí demora mais. Se for menos, coloca menos, aí demora menos. Sempre mexendo, assim? É. O máximo é oito minutos, cinco minutos. O fogo é alimentado com as cascas das castanhas. Antigamente era com lenha, mas gastava muito. Eu fui experimentando a casca, a casca foi evoluindo e hoje todo mundo trabalha com a casca. José Carlos torre em média por dia 200 quilos de castanha. É ele que também faz o resfriamento e distribui para os quebradores. Bota um pouco de cinza em cima para não grudar o azeite, para não melar o miolo da castanha. Bem, depois que o José Carlos faz a torragem da castanha, começa o trabalho aqui com os quebradores. O José, que é o dono dessa casinha, é responsável por esse trabalho, junto com o pessoal que é da família, são primos. José, como é fazer esse trabalho aí? É difícil? Tem uma técnica para não quebrar a castanha? A gente já acostumou, né? Aí se torna fácil. Mas para quem vai começar, é meio difícil, né? Vocês ficam quanto tempo aqui quebrando? A gente começa três horas da manhã até uma hora da tarde, Machardal. Sustenta sua família com esse trabalho? É, através da castanha. O que é que você comprou? Fiz uma casinha aí, tem um carrinho velho para andar. Só aí, a mobília de casa. Será que eu consigo quebrar uma castanha? Vamos tentar, né? Parece fácil, mas... É, para você é bom a graudinha, assim, que é para você quebrar dessa... Assim? É. Tem toda uma técnica, né? Aí eu dou quantas batidas? Até quando eu abrir aqui, depois você... Mais um pouquinho. Aí já tem que meter a unha. Não parece? Aí. Ó, consegui. Inteirinha. Vou virar quebradora aqui, ó. O trabalho não acaba nas casinhas. Depois de descascadas, as castanhas passam por outro processo. O trabalho é todo artesanal, mas para que a castanha ganhe esse efeito e fique bem crocante, tem um segredinho. É aí que entra o toque de modernização, com a chegada da estufa. Ela que ajuda vocês, né, José, a deixar a castanha bem assim, sequinha. É, veio a estufa, veio a melhorar o trabalho. Era um... Deu melhor condições de trabalho para o pessoal, né? Facilitou mais. Porque essa castanha, ela fica úmida? É, devido a ela ter um... Tem um porcentagem de água. Aí com a estufa a gente retira... Deixa mais ou menos no ponto. Agradável para mastigar. E ela tem que ficar aí mais ou menos quanto tempo? Ela chega de 250 a 300 graus. O tempo é esse. Pode abrir aí para a gente mostrar? Pode. Todas as castanhas que saem daqui passam aí pela estufa? Passam por esse processo. É demorado? É demorado. Geralmente vai o quê? De 40 a 50 minutos. Para agregar valor às castanhas, as mulheres se encarregam da etapa seguinte. A dona José Hilda, além de quebrar a castanha, ela também trabalha fazendo doces, melhorando a castanha para conseguir mais lucro. Como é que a senhora aprendeu a fazer esse tipo de doce com a castanha? A gente já fazia, né? A castanha natural, em casa, assim, para ir comendo. Depois vieram o pessoal dar um curso aqui para melhorar mais, né? E aí a gente foi aprendendo para aumentar mais a renda e começamos a fazer. Na época, foi assim, né? Trazido pela ação social, né? O benefício do curso. E a gente aprendemos e fomos fazendo a castanha doce, a castanha salgada, fubá. E aí a gente vai vendendo para poder melhorar mais a renda, aumentar um pouquinho. Hoje a castanha é um alimento bastante apreciado, não só no Nordeste. Por isso, aqui no povoado Carrilho, uma curiosidade é que a maior parte da castanha beneficiada aqui segue direto para outros estados do país. A maior parte vai para Salvador. Agora, em menores quantidades, vai o litoral paulista, carioca. Para aqui para o Nordeste, vai para Recife. Quando chega a baixa temporada, que é a época de chuva, a gente vai procurar outra região, que é a região central do Brasil, que é um bom mercado para venda também. O sonho de ganhar um espaço maior no mercado veio com a construção de galpões no povoado, onde já deveria estar funcionando uma pequena fábrica. Mas o projeto não foi à frente. Trabalhando ali, a gente ia poder entrar em vários mercados que a gente não consegue atingir ainda por causa da qualidade do nosso produto. Questão de higiene, padronização. Seria uma forma de a gente embalar em pequenas quantidades, colocar em pequenos comércios. Um dos nossos pensamentos, da nossa meta era essa. Mas você ainda não perdeu a esperança, né? Não, a esperança continua. Para ajudar o produzir o Terra Serigi, nós contamos com a sua ajuda. Então, mande a sua sugestão pelo endereço eletrônico npe.tvsergipe.com.br ou ligue para o número 3045-4492. E o Terra Serigi termina aqui. Você fica agora com as notícias do SETV Primeira Edição. E no próximo sábado, eu aguardo você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri